Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje quero compartilhar com vocês o melhor inseticida para matar pungões, coxonilhas, fungos, formiga, arcos, esses bichos chatos que sempre estão atacando as nossas plantinhas. Eu espero aí poder ajudar vocês hoje, inclusive esse vídeo de hoje está sendo a pedido de muitas meninas e meninos que estão chegando novos no canal. Inclusive, quero agradecer e falar para vocês que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela vida de cada um de vocês, vocês que me acompanham há mais tempo também. Gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a todos grandemente. Pessoal, já vou pedir também, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, que essa é a forma de vocês estarem me ajudando. Estejam aí compartilhando com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E juntos, como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Vamos lá? Bom, pessoal, tem várias opções de a gente estar fazendo a prevenção de pungões, coxonilhas, fungos, formigas, arcos, esses bichinhos chatos nas nossas plantinhas. Tanto com inseticidas caseiro, tanto com inseticidas químico. Eu tenho as duas opções aqui no canal. Vou deixar aqui alguns vídeos para ajudar vocês. Esse que eu vou utilizar hoje, eu vou passar passo a passo para vocês como é que eu utilizo. Esse de hoje é um produto químico. Por que eu gosto de colocar um produto químico? Por pelo menos a cada 40 dias, eu utilizo esse produto nas minhas plantinhas. Porque às vezes o natural não dá certo. Eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes ficamos doente. Temos uma dor de garganta, não vai ser aquele remedinho simplesinho para a dor que vai melhorar. Às vezes precisamos ir para um antibiótico para poder matar a infecção, a bactéria que está ali na nossa garganta. A mesma coisa é nas plantas. As plantas também ficam doentes. As plantas também pegam bactérias, pegam fungos, pegam ácaros, pegam coxonilhas, formigas. Esses bichinhos chatos, às vezes o inseticida caseiro não vai resolver. Então, tem que apelar para o inseticida mais forte. Vamos aí colocar para o antibiótico, né? Que é o químico. Então, somente ele vai matar, tá? Eu tenho tido muito sucesso com esse inseticida aqui. Nunca tive problema, tá? Ele é muito fácil de se achar, que é esse aqui, tá? O nosso inseticida Butox. Ele mata mesmo, pessoal. Esse inseticida, ele mata mesmo, tá? Principalmente aí, se você está tendo problema aí com coxonilha, com formiga, pulgão, fungo, esses bichinhos chatos. Até isso aqui, pessoal. Agora, na época da chuva, aparece muito isso nas nossas plantinhas, ó. Vou mostrar aqui, ó. É tipo um... Gente, isso aqui eu acho que não faz mal para a planta, mas é meio que nojento, ó. Eu não sei que de acho que é isso, não, gente. Eu vou ser sincera para vocês. Eu preciso até dar uma pesquisada sobre isso, ó. Tá? Fica aquelas plantinhas tudo manchada, meia melecada. Um negócio chato. É um bichinho, né? É um bichinho, mas também ajuda a combater isso aqui também, aí nas suas plantas, tá? Porque eu tenho utilizado e tem dado certo. Porque na época da chuva aparece muito isso. Na época da chuva aparece também muito fungo do olho preto. Quando a chuva vai embora, passa alguns dias, começa a aparecer muita coxonilha, muito fungo, muito árcoro, muito pulgões. Então, a gente tem sempre que estar colocando aí esses produtinhos químicos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou preparar essa solução para aplicar aqui nas minhas plantinhas, ok? Pessoal, sempre que vocês for aplicar um produto químico nas suas plantas, sempre utilizar luva, máscara. Tome cuidado aí, tá? Sempre também que vocês for utilizar, vou colocar aqui a luva e vou falando com vocês. Sempre que vocês for utilizar também produtos químicos nas suas plantinhas, ou mesmo até o produto natural, sempre aplicar no finalzinho do dia, após o sol for embora, após o sol se expor. Nunca aplicar em dias de muita chuva, espera chuva, passar os dias de chuva, né? Aí vocês vão lá e aplicam, porque senão não vai fazer efeito, tá, pessoal? Quando vocês for aplicar o Botox, eu indico a vocês, quando vocês for aplicar essa solução, vocês sempre aplicar no finalzinho do dia, como eu acabei de falar, e deixar agir por pelo menos 24 horas, tá? No outro dia, já pode somar só o normal, desde que vocês façam da forma que eu faço aqui. Sempre fazer fraquinho, nunca fazer forte demais, porque se vocês fizerem essa solução muito forte, vocês vão queimar as plantinhas de vocês. Se você não tem muita segurança, procure então ir aplicando esse produto aos poucos nas suas plantas. Aplica numa parte, deixa por 24 horas, depois enxágua, tá? Lava elas, quando eu falo enxaguar, é lavar elas, e volta com elas pro local onde elas sempre ficaram, sem problema nenhum. Fazer isso por pelo menos a cada 40 dias pra prevenção. Está com colchonilha? Fazer por pelo menos uma vez por semana, até eliminar tudo. No mínimo, vocês vão usar aí umas duas vezes, tá? Na primeira aplicação já resolve, mas aí pra ter certeza que matou e não vai voltar, eu sempre gosto de aplicar duas vezes quando está com colchonilha. Então, pelo menos duas vezes, tipo, utilizei hoje, após uma semana, vou lá e utilizo de novo, pra ajudar aí, tá bom? Fora esse inseticida, que é o butox, eu utilizo alguns outros também, que inclusive, vai ter mais vídeos essa semana, eu mostrando pra vocês, como é que eu uso o sulfato de cobre, que é pra prevenção e ajuda muito as nossas plantinhas, tá? E vou mostrar também pra vocês, nos próximos vídeos, como é que eu faço a reposição das pedrinhas de naftalina pra ajudar aí a combater colchonilhas de raiz e esses fungos chatos aí também, tá? Fique ligadinho aí que vai ver esse vídeo também. Então, vamos lá para o preparo do butox. Bom, onde que eu encontro esse produto Luciano Butox? Pode ser encontrado aí nas casas de agropecuárias, tá? Ou os pet shop, eu compro a minha aqui, os meus, sempre aqui no pet shop, tá? Ele ajuda a matar sem você também estar trocando o seu substrato. Ou seja, facilita muito o trabalho, tá? De vocês, porque às vezes é necessário, dependendo da colchonilha que der aí, é necessário vocês fazerem até a troca do substrato. Com esse produto, vocês não precisam fazer a troca do substrato, tá, pessoal? Então, vai ajudar muito o trabalho de vocês aí. E é normal, gente, das plantinhas sempre ter um fungo ou outro, tá? Isso é normal da natureza. Isso é normal das plantinhas, ok? Vamos lá para o preparo? Ó, para cada um litro de água, vocês vão colocar uma tampinha deste produto, tá? Ele tem um cheirinho forte, é normal dele, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma tampinha, tá? Para cada um litro de água. Pronto, é o suficiente. Sempre utilizar luvas, tá? Nunca esqueçam. Ó, vocês vão mexer bem, para ele desenvolver bem. Ele é líquido, tá? Tem um cheirinho forte também. Então, assim, no dia que vocês forem fazer a aplicação, se tiver bichinho por perto, é bom não deixar. Criança também não, tá? Mas depois o cheirinho vai embora. Aí vocês vão colocar no borrifador. Já acabei derramando aqui, mas não tem problema. Pode ser um borrifador desse, pode ser aqueles outros que é... Eu esqueço o meu nome daqueles outros, pessoal. Tem vários borrifadores aí, né, ó. E a gente vai aqui fazer a aplicação. O sol já se expôs, já foi embora, tá? Eu acho que eu entendi demais. Vai ficar aqui. Quando for amanhã, elas vão continuar aqui, porque não tem como eu estar fazendo troca delas. Coloquei demais, vai derramar, mas não tem problema. Então, assim, não tem como eu fazer, ficar tirando elas aqui do local. Estou de cirurgia, para quem não sabe, né? Eu fiz uma cirurgia. Estou com poucos dias de cirurgia. Não posso estar pegando peso, tá, pessoal? Então, elas vão ficar aqui. Então, como eu faço? Já estou acostumada? É essa quantidade que eu faço. Vamos supor, você colocou um litro, colocou uma tampinha, achou que está forte, coloca mais um pouco de água. Coloca aí um litro e trezentas gramas, ou um litro e trezentas, um litro e meio, ok? E faz a aplicação sem medo nenhum, sem precisar tirar ela do lugarzinho delas, ok? Aí, vocês vão pegar e vão fazer isso aqui, ó. É assim que eu aplico. Vou colocar bem de pertinho, para vocês verem, ó. Tá? Vai molhar bem a plantinha. Isso pode molhar substrato, vazinho, arredor dos vasos, que isso aqui também vai ajudar, tá? Sobre as bancadas de vocês. Deixa eu tirar uma luva de uma mão, pessoal, para vocês acompanharem comigo, espera aí. Pronto, pessoal, tirei, ó. Aí, ó, vocês vão aplicando sobre a planta, tá vendo, ó? Sem medo nenhum, tá, pessoal? Aqui não estraga, não queima, a não ser que vocês façam um produto muito forte, né? Eu acredito eu, pessoal, que qualquer produto que vocês aplicarem às plantas de vocês, até por ser natural, vocês têm que tomar cuidado. Nunca pode ser muito forte. Tem que ser sempre mais fraquinho, tá vendo, ó? Ó, tá cheio de matinho aqui, alguns vazinhos, que eu não tô podendo estar mexendo, mas hoje eu vou tirar um pouco, ó. Tá? Por toda a planta. A sua plantinha tá com coxonilha, aí vocês aplicam um pouquinho mais, tá? Tinha umas aqui, que elas estavam com as hastes todas cheias de coxonilha, mas eu percebi que já foram embora, ó. Ó, tá, ó. Bem fácil, tá vendo? Super fácil de fazer aplicação, tá? Aí aqui vai pegar o resto do restante do dia, porque ainda não tá perto de escurecer. O sol aqui hoje foi bem fraquinho na parte da manhã, já não tá tendo mais sol, tá bom? E elas vão ficar aqui. E elas vão ficar aqui, vai ficar a noite todinha. O produto vai fazer efeito, vai ajudar a combater, né? Vai prevenir pra não vir mais esses bichinhos. Na próxima semana, aí eu venho com o sulfato de cobre. É assim que eu faço. As suculentas que estão com as suas hastes, como aqui, ó. Isso aqui é o quê? Coxonilha. Então, por isso que eu falo, as hastes florais é bom, é. É lindo, é. Mas, porém, ó, dá muita coxonilha, tá? Isso aqui vai infectar a sua planta todinha. Então, por isso que deve estar tirando aí as hastes florais dela, tá? Vou até colocar um pouquinho a mais aqui nessa daqui, porque com certeza deve ter voado por aqui alguma das coxonilhas, tá vendo, ó? E é assim que eu vou fazendo, tá, pessoal? Então, meninas, vou terminar aqui, porque senão fica difícil pra mim gravar. Hoje eu vou colocar em todas elas, tá? Todas essas aqui hoje vai receber aqui o butox sobre elas pra combater esses bichinhos chatos, tá? Espero aí ter ajudado vocês, meninas. Espero que vocês tenham entendido como é que faz pra fazer aplicação. Muito fácil, tá? Sempre se coloca aí sua luvinha, sua máscara, tome cuidado, tá bom? Mas não quer fazer do jeito que eu fiz? Quer fazer um pouco mais fraco? Pode colocar aí mais meio litro de água, tá bom? E vai fazendo aí. Aí, se tiver com coxonilha, faz por pelo menos umas duas, três vezes a aplicação. Ó, aquela que tava com aquele bichinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Pus aqui também, tá? E depois eu venho atualizando vocês pra vocês verem. Que não queima, não vai estragar nenhuma das minhas plantinhas. Todas essas que estão aqui, eu venho atualizando vocês depois de uma semana pra vocês verem como é que elas estão. Ok, meninas e meninos? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau. 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 E aí Obrigado.